Moleque é diferente de todos que você já viu E de tudo que você já ouviu DJ Ronaldo Brabo Moleque é sinistro, né? Hoje tu vai ficar de quatro Vai tomar soca tão forte na Marconi Tu fode no Elipa Tu fode tacar buceta raspa Tá fode com os Raul bigode Fode com os Raul bigode Olha, eu vou te fazer uma pergunta Mas quero que tu me responde na hora Vou te fazer uma pergunta Mas quero que tu me responde na hora Posso chupar tua buceta E depois catucar no seu bado Posso chupar tua buceta Posso chupar tua buceta Posso chupar tua buceta E depois catucar no seu bado Posso chupar tua buceta E depois catucar no seu bado Posso chupar tua buceta Posso chupar tua buceta E depois catucar no seu bado Posso chupar, se chupar, tá buceta Posso chupar, se chupar, tá buceta E depois de catucar o seu bloco Posso chupar, se chupar, tá buceta Hoje tu vai ficar de quatro, vai tomar só cada forte Hoje tu vai ficar de quatro, vai tomar só cada um Fude na Marconi, tu fode no Elipa Tu fode, tacar buceta Raspa da fode, cuja o bigode Na Marconi, tu fode no Elipa Tu fode, tacar buceta Raspa da fode, cuja o bigode Na Marconi, tu fode no Elipa Tu fode, tacar buceta Raspa da fode, cuja o bigode Puxão de cabelo, linguada no grilo Só tapa na cara, só do porradão Puxão de cabelo, linguada no grilo Só tapa na cara, do só porradão Tô tacando na minha ex Atual dos alemão 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 DJ Ronaldo Bravo Moleca se despeja, né?